O que é cura, não? O que é cura, não? O que é cura, não? O que é cura? 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? Por que? Oh, olha, sentaliza Aqui ele é! Enserio, não me saluda, olha Olá Olá amor Chegamos ao mundo! Cuidado para cá! Que não é peatonal! Que ainda não é peatonal! Parece que é uma temporada! Que diz que é que é um trabalho, que é um trabalho! Que quente! Que quente! Que quente! Que quente! Ah, que está lá aí? Ah, que está lá? 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 Ah, ah, que está lá? Ah, que lindo, ah, que lindo? Ah, que está lá? Ah, é? E aí, cara, é tão cerca? Vamos! Vale, vamos! O que é esse vídeo pra ver? É igual, não é? Ah, sim! É esse vídeo pra ver. Cable de São Clemente. Ah, olha! É esse vídeo pra ver. Ah, olha! Uff! Que trabalho! Jajajaja! É um hotel, não é? Sim! É... 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 Tchau, tchau. 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 E me levanto com minha alegria E te devolvo todo o dolor que te pertencia Minhas amigas me veiam cada vez mais apagada De tudo o que amava ser, já não me gostava nada Aquel dia desperté com a mente bem clara Me perguntaste a onde vai se ainda é madrugada Agora sou dueña de meus amores Não vou perder a vida inteira em teus temores Hoje me levanto com minha alegria E te devolvo todo o dolor que te pertencia Agora sou dueña de meus amores Não vou perder a vida inteira em teus temores Hoje me levanto com minha alegria E te devolvo todo o dolor que te pertencia Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Não vou perder a vida inteira em teus temores Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.